Se zumbi, guerreiro guardião, da cinza lá Brasil, pedisse a coroação E o direito do século que o mundo que deixou por aqui Nossa bandeira era a ordem contra esse perdão É zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, orfeu da casa real O carnaval do negro de a bola da escola daqui O mestre sala de zamba na libertação Parece que eu sou zumbi dos palmares quando são O príncipe pedreiro dos quilombos do Brasil Sou eu, sou eu, sou o eto livre Mandela é zumbi que se revive Exemplo do céu de outros países como eu Sou eu, orgulho de zumbi Que vem de Angola e de Anuanda Salve essa nação de Aruanda Salve a mesa posta de Umbanda Salve esse Brasil zumbi Que vem de Angola e de Anuanda Salve essa nação de Aruanda Salve a mesa posta de Umbanda Salve esse Brasil zumbi Aê, nego, roagem!